Olá, plantóides! Vocês se lembram da produção, do vídeo que eu lancei aqui com a produção do painel paredão? Por que eu decidi montar uma estrutura como essa? Bom, primeiro que eu tenho uma área externa e um muro bastante alto, bastante incomum, para um padrão de sobrado como o meu. E ele estava lá meio de bobeira, não tinha realmente uma aplicação funcional fora essa separação da casa com a rua. E, curiosamente, esse muro, metade dele do lado da rua é subsolo, é abaixo da calçada e a outra metade, mais ou menos 2 metros, é acima da rua, é acima da calçada. Então, muitos plantóides me perguntaram se durante o processo da montagem do painel eu passei algum tipo, foi passado algum tipo de impermeabilizante? E a resposta é não. Porque quando construíram esse muro, sabendo que parte ia ficar subsolo, debaixo da calçada, ou seja, na terra direto, eles já prepararam um tipo de cimento com o tal do Bianco, que é um produto que gera essa impermeabilização. Eu moro aqui há 7 anos e ele tem resistido, embora em alguns pontos do muro rolem algumas infiltrações esporádicas, principalmente em épocas de muita chuva. Eu vou soltar aqui alguns trechos do dia que a Souza Aranha Paisagismo e o Marcelo Augusta Paisagista vieram instalar o painel paredão, só para vocês verem o antes, como é que ficou logo que eles fizeram essa estrutura especialmente desenvolvida nos moldes NSE Tropicals, nos moldes Kaley Allen, para que eu pudesse aplicar arace, para que as raízes aéreas dessas plantas pudessem se fixar com qualidade. Bora ver o antes, como ficou a instalação, a estrutura assim que eles se realizaram. Música 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 Passaram-se exatos 94 dias, 3 meses e 4 dias que o painel paredão foi instalado. Música 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 fica sob sol com algum tipo de filtro sombrite que eu vou mostrar para vocês de 80% e chuva faz uma enorme, uma gigantesca diferença para nós que temos essa cultura de urban jungle. Então quem acompanha o Fly Channel viu que eu instalei um sombrite de 80% na tonalidade verde. Existem umas pequenas brechas nesse sombrite que permitem a entrada de luz direta em períodos específicos, antes do meio-dia, em torno de 40 minutos. Se vocês lembram também, eu fiz um substrato especial para arace, esse que eu indico bastante e falo bastante no Instagram Jardineiros Urbanos, que é uma mistura de solo enriquecido com nutrientes, perlita e casca de pinos. Essa é a combinação que eu preparo para a grande maioria das plantas tropicais aqui na minha floresta urbana. Em três meses de sol de verão, chuvas quase todos os dias e essas estruturas de substrato, sombrite, brechas para luz solar direta num período curto de 40 minutos, trouxe determinados resultados que eu apresento agora para vocês. Três meses de verão. Tchau. 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 Update de 90 dias, 94 dias, em época de verão, do meu painel paredão. Vocês pediram, vocês queriam ver essa atualização e aqui está. Plantei diversas espécies, todas no canteiro que eu desenvolvi, canteiro alto, para que o tango não pegasse. E fica sempre uma questão também. Ah, mas as raízes não vão conflitar umas com as outras? As plantas não vão brigar por espaço? Pois bem, aqui nos Jardineiros Urbanos, no Fly Channel, o empirismo, as tentativas e a prática é determinante para o sucesso ou, às vezes, fracasso dos meus projetos. Então, a observação, o acompanhamento é fundamental para eu verificar se alguma arace vai se sufocar em meio às outras plantas. E dessa maneira eu vou controlando, eu vou regulando, tiro, faço podas e assim por diante. Sem grandes noias, sem grandes estresses, tá legal? E é assim, foi assim. Valeu, meus queridos plantoides e até o próximo Jardineiros Urbanos por Fly!